Fala galera, beleza? Aqui é o Gumball, estamos começando agora mais um vídeo aqui no As Aventuras de Gumball Eu tô aqui com meu pai, pai, eu tô aqui com meu papai, e aí papai, como que vai? Olá gente, tudo bem? Como é que vocês? Esse aqui é meu filho que eu quero, sim gente, e hoje eu vou fazer umas coisas, ah, não, eu estou ordenando aqui, eu tô fazendo umas, vou fazer umas pegadinhas com todo mundo aqui na L House Gente, pra quem você não sabe, se você não sabe, aqui é a L House, L de Léo Aqui meia casa, meu apartamento Então gente, começando aqui a morder a meia do meu pai, assim, sabe? Agora, eu vou lá dentro, aqui, aqui dentro O meu pai tá indo, e eu vou assim, ó, pra buscar a meia dele Assim, ó Aí gente, ele me faz uma brincadeira comigo Ele finge que vai me pegar, mas ele não me pega, quer ver, ó Aí eu corro, aí eu corro Gente, eu vou correr Ih gente, eu tô latindo porque é assim que Quando o cachorro fica bravo, é assim, ele late, sabe? Para papai Para com isso Para com isso Para, eu sei que você não vai me pegar Para, papai Para com isso Para com isso, papai Ah, é o Gambo Ele tá bravo Para com isso Papai, eu vou morder sua meia Quase o que custar Eu vou morder sua meia Eu vou morder sua meia Quase o que custar Mas Gambo, eu tenho uma ideia O que? Papai, o que você vai fazer? O que você vai fazer? Ah, não, não, não Papai, eu vou te gostar mesmo Meu amor Uau Vou te checar oglому